E isso, que confusão é essa aí, Jéssica? Eu tô vendo que você tá ali no centro, pertinho do mercado, estou vendo a movimentação lá no fundo. O que que aconteceu por aí, Jéssica? Eu tô aqui bem próxima ao Rio Sergipe, na verdade, onde ficam as embarcações de pesca. E vou conversar aqui agora também com o presidente da Associação Sergipana dos Donos de Barco, é o Humberto Engie. Ele que vai conversar com a gente sobre toda essa luta, né, que os pescadores que lidam com o setor estão enfrentando por conta do petróleo que chegou ao nosso litoral, aos nossos rios. Pois é, muita gente anda preocupada com relação ao peixe, aos crustáceos. E ele, então, vai conversar com a gente sobre isso, porque no alto mar, ele disse que o problema não existe. É isso? Bom dia. Nós queríamos informar vocês que o pescado efetuado em alto mar, ele não vem sendo afetado pela mancha de óleo. Nós pescamos a três milhas pra cima, três, quatro, cinco milhas, e nós não viemos, nós não estamos arrastando nenhum tipo de óleo. O óleo não aparece nessa região. O nosso pescado, ele não está contaminado. O peixe, o camarão de sete barbas, o camarão branco, esse camarão que é pescado em alto mar, ele não está sendo afetado. A pesca que acontece a duas milhas pra baixo, essa pesca de beiradeiro, ele está sendo afetado com esse óleo, esse crime que aconteceu, esse crime ambiental. Agora, esse pescado acima de três milhas, ele não está sendo contaminado. Já foram feitos estudos, não existe nenhum laudo técnico, nem nenhum órgão público, dizendo que o pescado de alto mar, ele está contaminado. Não existe nenhuma questão, eu não sei, vocês estão na imprensa, alguma questão que aconteceu na Secretaria de Saúde, de alguém ser internado por intolerância alimentar referente ao pescado. Até o momento, não há nenhum tipo de contaminação. Então, o que a gente quer é colocar pra vocês que a pesca de Sergipe, ela existe duas responsabilidades, a responsabilidade ecológica e a responsabilidade alimentar. E isso nós estamos cumprindo 100%. Mesmo assim, teve a queda da venda do peixe? Tem a queda, teve a queda, até porque todos os órgãos de imprensa, todas as autoridades, chegam e dizem possa ser que o pescado esteja contaminado. A partir do momento que você fala uma frase dessa, você já contamina o pescado. Mas não existe nada, nada constatado tecnicamente. Já foram pegos amostras aqui nas nossas embarcações para fazerem testes e não foi comprovado que nenhum camarão, nenhum peixe vindo dessas embarcações está contaminado. Na verdade, a gente traz a preocupação, né? Do consumidor que se preocupa, recebe a notícia de que o petróleo chegou ao litoral, chegou ao rio, então ele se preocupa. A gente também entrevista pescadores que relatam o problema e que falam que realmente estão optando pela pesca do alto mar, estão indo para o alto mar, justamente porque não sabem ainda se esse peixe está ou não contaminado. Alguns apareceram com manchas de petróleo, sim, com oleosidade. O problema foi levado na ADEMA, na Secretaria de Estado da Saúde, de Agricultura, e por isso que essas providências vêm sendo tomadas, a liberação do seguro-defesa, por isso que a gente vem trazendo essa informação para você de casa. Aline, é com você. Obrigada, Jéssica. Vem afirmar aí, completar o que a gente estava falando nesse momento aqui, Jéssica, sobre a situação. Não é para parar de vender, não é para parar de consumir peixe nem camarão, como ele colocou ali, né? O pescado do alto mar, ele disse que não tem. O engenheiro aqui confirmou também que esse produto pode ser consumido, mas é um momento de cuidado, de cautela. É preciso observar o peixe, as condições dele, o brilho, o olho, se ele tem ou não presença de óleo, mas tem também o camarão de viveiro, né? Muitos camarões que a gente compra no mercado vêm de viveiro, então não teve contato com o óleo. Então, é um momento de cuidado, de observação na hora do consumo, e a gente lamenta, né? Porque tem observado aí o prejuízo, a queda na procura desses produtos no mercado de Aracaju, em todo o comércio, e lamentavelmente o comerciante, quem depende disso, vem sofrendo aí com as consequências desse desastre ambiental. Agora chega pra cá.